Tô de buchinho cheio! Imagina se não tivesse! Agora vamos comer a sobremesa? Minha fia, chega de comer! Mas eu tô com fome! Chega! Mas eu quero comer! Não! O buchinho tá vazio! Não tá não! Tá sim! Que merda foi essa, Mitsuri? O buchinho! Ô, maga! E é o bichinho mais gostoso do mundo? Quem é, quem é, quem é? É a Nezuko! Se assim já tá gostosa, imagina a fritada! E é a Nezuko!